O que é que eu disser aqui, não me leve mali, mali Isso é tudo confiado Achava-se a tal bonita, a que eu mandava na banda Que tinha algum rabo, mas por as angas O homem nunca lhe foi problema Trocava até o quanto quiserem Até com as amigas, ele humilhava, ria na cara E quando descobria que na banda tinha um moço novo Ela aproveitava e logo atacava Mas agora a vida não tô como ela desejava A bonita te já toca a pare E eu não tenho ninguém pra cuidar E, e, furiço, dai, dai Cinca falta, tu olha pra ela virou bonita Ela virou bonita Dai, dai Era perfeita, tal bonita Virou bonita Ela virou bonita Dizia que não tinha charme, na via Não tinha nada Espalhava a beleza na cara dos manos e basava É pensado que quem semear arroz não poderá Beijão, olha sua maná Ah, dá uma renas calma Ah, 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 ah Chegou outro homem e lhe deu a cabeça Tá, ah, ah, ah Agora que a ponta lhe pôs na cama Isso na cabeça nunca lhe passava Pensa que era sonho e não acreditava Chegou outro homem e lhe deu a cabeça Agora que a ponta lhe pôs na cama Isso na cabeça nunca lhe passava Pensa que era sonho e não acreditava Dai, dai Cinca falta, tu olha pra ela virou bonita Ela virou bonita Ela virou bonita Dai, dai Era perfeita, tal bonita Virou bonita Ela virou bonita Por isso dai, dai Cinca falta, tu olha pra ela virou bonita Ela virou bonita Dai, dai Era perfeita, tal bonita Virou bonita Ela virou bonita Ela virou bonita Ela virou bonita Ela virou bonita E... Éua man dizia